Iniciando a parte 1 da aula sobre dinâmica de partícula, esse é um assunto muito importante, pois traz a discussão em relação ao comportamento de uma partícula ao iniciar um movimento dentro de um fluido. E nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem sobre o escoamento ao redor de corpos submersos. Bom, o escoamento de fluidos ao redor de corpos submersos é muito mais comum do que se imagina, e encontramos esse fenômeno em diversas operações unitárias, com aplicações práticas na engenharia. Filtração, sedimentação e centrifugação são algumas das operações que trago como exemplo. O estudo inicia a partir do momento em que temos um movimento relativo entre um corpo sólido e um fluido real, ou fluido viscoso, que circunda esse corpo. Quando isso ocorre, o corpo experimentará uma força resultante com módulo, direção e sentido. Resumidamente, o módulo dessa força resultante depende de fatores como velocidade do corpo em relação ao fluido ou do fluido em relação ao corpo, que seria a velocidade relativa, e isso está relacionado ao perfil aerodinâmico do corpo, tamanho do corpo e também da densidade e da viscosidade do fluido onde o corpo se encontra. Conforme o fluido escoa ao redor do corpo, surgirão tensões superficiais sobre esse corpo, e quanto mais viscoso e mais denso for o fluido, maiores serão as forças atuantes no corpo. Isso explica a maior dificuldade em caminharmos dentro de uma piscina do que fora dela, mas o que vai quantificar a força resultante que atuará no corpo é o balanço de forças realizado nesse corpo. Se compararmos corpos com diferentes perfis aerodinâmicos, podemos avaliar as diferenças de comportamento de arraste em termos de linhas de fluxo, também chamadas linhas de corrente, e aqui temos três formatos diferentes. Pelo esquema, no formato plano, é onde encontramos maior mudança de direção das linhas de fluxo. A gente observa as perturbações na parte de trás do plano. Nessa parte, são formados redemoinhos, que é uma característica do escoamento viscoso, onde o arraste será maior. Já no corpo de formato esférico, essas perturbações são menores, e no formato de asa, menores ainda, em que teríamos aqui um perfil de fluxo não viscoso, que é caracterizado pela simetria das linhas de fluxo antes e após o corpo. Então, a aerodinâmica do corpo determina o grau de resistência ao escoamento e, consequentemente, do arraste sobre esse corpo, e quanto menores forem as perturbações nas linhas de fluxo, menores serão as resistências ao escoamento. Quanto maior o número de Reynolds, o escoamento tende a ser menos viscoso, predominando o efeito da pressão do fluido sobre a superfície do corpo durante o movimento. Em contrapartida, para baixos valores de Reynolds, o escoamento tende a ser mais viscoso, predominando o efeito do atrito sobre o movimento do corpo. E quanto maior o tamanho do corpo, maior a tendência à atuação das forças de pressão, quando comparadas a corpos menores, onde haverá maior tendência das forças de atrito atuarem. E isso é muito nítido se compararmos o movimento de uma bola de futebol, por exemplo, com o movimento de uma poeira no ar. Quando chutamos a bola de futebol para cima, o atrito do ar é muito pequeno quando comparado com a pressão que o ar exerce na superfície da bola. Já uma partícula de poeira muito pequena, caindo no mesmo fluido, ou seja, caindo no ar, essa partícula cai a uma velocidade muito baixa porque temos um escoamento viscoso predominando, onde o atrito do ar é o maior responsável pelo arraste sobre a partícula. Assim, o escoamento do ar representa pouco atrito para a bola, mas muito para a poeira. Na parte 2 da aula de dinâmica de partícula, iniciarei a discussão sobre a teoria do movimento de partícula e arraste.